Olá, oitavo ano! E aí, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de volta e vamos dar continuidade às nossas videoaulas do Líder e Mim, ainda por aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana, espero que tenham realizado as atividades que foi aí na Agenda Edu e que nós possamos continuar com essa proatividade. Hoje nós vamos trabalhar o último princípio do quarto hábito, pense ganha-ganha e vamos dar, então, continuidade aos nossos trabalhos. Estão Rebeca faz pouco tempo, mas já gosto muito dela. É uma amigona. Temos nossas diferenças, é claro, mas fazemos de tudo para evitar que essas diferenças de opinião afetem nossa amizade. Semana passada, Rebeca veio com uma conversa de que queria matar a aula. Ela disse que poderia ser divertido e eu disse a ela que não achava uma boa ideia. Amigavelmente, discordamos uma da outra. Felizmente, ela é uma menina muito legal e eu vi o meu não. Não ficamos com o sentimento de ganha-perde, porque sabíamos que uma não queria vencer a outra a qualquer preço. Depois disso, combinamos que, quando divergirmos em nossas opiniões e não encontrarmos uma terceira alternativa, estabeleceremos um limite e diremos, nada feito, sem ficarmos chateada uma com a outra. Isso nos une ainda mais. Estudando o quarto princípio do hábito quatro, nós aprenderemos que buscar uma solução que seja boa para ambas as partes ou, então, nada feito, é uma saída ainda mais alta do pensamento ganha-ganha-ganha. Na história de Suzana e Rebeca, percebemos que as pessoas são diferentes e, em uma relação, obviamente, elas têm ideias divergentes. Uma alternativa para solucionar divergências é encontrar uma saída cinérgica, ou seja, uma terceira alternativa satisfatória para ambas as pessoas, algo que nenhuma das duas teria pensado sozinha. Ambas tiveram muita consideração uma pela outra e também muita coragem. Na página 34, nós estamos vendo aí o quadrante da coragem e consideração. No primeiro quadrante, nós temos as pessoas que têm o pensamento perde-ganha e nós vamos entender o porquê de cada pensamento estar no seu respectivo quadrante. A pessoa com a mentalidade perde-ganha tem alta consideração. Ela não quer dizer não ao outro. Ela quer satisfazer o outro, mas tem pouca coragem. Ela não tem coragem. Ela não tem coragem de expor sua opinião. Esse é um desequilíbrio que, ao longo do tempo, não conduz a relacionamentos saudáveis. As pessoas com o pensamento perde-perde, têm pouca coragem e pouca consideração pelo próximo. Invejam e criticam os outros. Diminuem a si mesmo e ao próximo. Já no quadrante 3, as pessoas que pensam ganha-perde precisam entender que essa mentalidade não as ajudarão a atingir a vitória pública, pois elas são autocentradas e sempre pensam primeiro em si mesmo. Não se importam se as outras pessoas ganham ou perdem. Agora, valorize o quadrante do ganha-ganha, em que a coragem e a consideração estão equilibradas. Essa é a chave para o pensamento ganha-ganha. É neste quadrante que você tem que manter o seu foco. Após ouvir a minha explicação sobre o quadrante da consideração e da coragem, eu gostaria que você assistisse um vídeo. O link está na descrição dessa videoaula e você vai entender ainda mais, através de uma forma lúdica, a importância dos quatro princípios do hábito 4, pense ganha-ganha. Você vai assistir então esse vídeo, aprenda o ganha-ganha e mude para o melhor hábito. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Então assista, reflita ainda mais e escolha o melhor princípio. Pense ganha-ganha. Tanto a coragem quanto a consideração altas são essenciais para o ganha-ganha. Se eu as possuo, consigo ouvir atentamente, escutar empaticamente e também posso discordar corajosamente. Na parte 35 do seu livro, você vai realizar uma atividade. Você está vendo aí o contínuo da maturidade. Vamos novamente rever as etapas do contínuo da maturidade. Você sabe que o aluno, o líder proativo que consegue entender e praticar o hábito 4, ele já está mais pronto ainda, ou melhor, ele está ainda mais pronto para alcançar a vitória pública. Olhe bem aí, olhe aí o nosso contínuo da maturidade, que começa com o nível da dependência, independência e interdependência. Então, nesse contínuo da maturidade, dentro de cada etapa, nós temos os hábitos e o hábito 4 tem uma importância fundamental para alcançarmos a vitória pública em nossa vida. Ao final dessa videoaula, vocês terão um link que vai estar aqui na descrição, né, do vídeo. Vocês vão acessar esse link e vão assistir um vídeo com Matheus Portelinha, é o nosso assessor pedagógico, inclusive aqui da nossa cidade, da nossa escola, né? E vocês vão aprender um pouquinho mais sobre o hábito 4, que é o hábito pense-ganha-ganha. Não deixe de assistir e entender um pouco mais sobre esse hábito. Vamos, então, encerrar o nosso encontro por aqui. Finalizamos o trabalho com o hábito 4. Vocês já conheceram todos os princípios deste hábito e espero que tenha ficado e, com certeza, o princípio pense-ganha-ganha, porque é somente com este pensamento é que nós podemos evoluir como líderes proativos. Então, até lá. Foi bom estar com vocês e que Deus nos abençoe.